Este seu olhar, quando encontrar o meu Fala de umas coisas que nem posso acreditar Doce sonhar e pensar que você Gosta de mim, como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou Sonhar demais Ai, se pudesse entender O que dizem os seus olhos